Estamos na cidade de Corinto para acompanhar as homenagens realizadas para o Gabrielzinho, Gabriel Araújo, que participou da Paralimpíada de Tóquio e conquistou duas medalhas de ouro e uma medalha de praga. Trazendo toda a sua força o fenômeno da natação mundial. O paratleta Gabriel Araújo, de 19 anos, que mora atualmente na cidade de Juiz de Fora, estava há mais de 40 dias longe de casa. No último domingo, ele foi recebido com uma carreata em Corinto, cidade onde cresceu. Gabriel contou sobre suas experiências como representante do Brasil nas Paralimpíadas e sobre seus planos e expectativas para o futuro, além da importância da sua família para suas conquistas. É primordial, porque sem o apoio deles, sem estar todo mundo comigo, sem estar todo mundo abraçando meu sonho, eu não teria chegado a lugar nenhum. Então, graças a eles, eles que me salvaram, eles estão comigo a todo momento. Então, sem eles eu não estaria realizando nada disso. Eu estava lá em São Paulo já, no centro de treinamento, estava eu e o coach, a gente já tinha expectativa, era grande, porque eu já tinha batido os índices, já tinha feito o índice na seletiva, então estava realmente esperando oficializar. Então, quando oficializou, foi uma loucura lá, estava só eu e ele, mas eu e ele do jeito, tem que ser, né? É nós dois que fomos, então nós dois estávamos juntos na hora de comemorar, então foi sensacional. Então, o melhor é a gente incentivar pessoas, também com deficiência, às vezes não com deficiência, é sempre bom motivar todo mundo. A felicidade é enorme de ver as pessoas olhar para mim e se sentir motivado, então isso é o maior prazer. Então, esse é um dos meus maiores objetivos também, que é atingir todas as pessoas para que eles descubram que o mundo é para todos, então tem espaço para todo mundo. Então, é sempre importante essa situação aí. A gente passa por todos os tipos de dificuldade, principalmente nessa pandemia que teve muitas incertezas, muitas dúvidas de saber o que... Você não sabia a hora que vai acontecer as coisas, então eu só carreguei uma coisa comigo, eu ia estar preparado sempre, então a qualquer momento que eles precisassem de mim para nadar rápido, dependesse de mim, eu ia estar pronto. Então, essa é a lição aí, eu ia estar pronto para nadar rápido toda hora e nadei rápido no momento certo, na hora certa e graças a Deus deu tudo certo. As próximas metas já estão traçadas aí, mas a gente vai sentar direitinho, organizar com a equipe, mas ano que vem já tem Mundial, já tem Parapã em 2023, 24 é Paris, já está logo ali, então vamos trabalhar firme para chegar lá melhor do que eu cheguei em Tóquio. Após a carreata, aconteceu uma homenagem no teatro do Colégio Dom Serafim. Como já falaram bastante aí, aqui lá foi o... Sem ele eu não tinha começado, sem o coach eu não tinha chegado onde eu cheguei. Então, assim, um foi complementando o outro, então eu fico muito feliz, essa oportunidade única aí, está todo mundo, meus amigos queridos aí de coração, agradecer a todo mundo, amei, a Yasmin e a Júlia que vêm aqui também, dessa moral, vou ter certeza que vocês têm um papel muito importante nisso, e todos vocês, e só para agradecer mesmo a oportunidade de ter os dois juntos aqui, porque os dois são importantíssimos. Tenho muito orgulho dele sim, e sempre falei, eu tenho orgulho dele, não é porque ele hoje é cheio de medalhas não, é porque ele gosta do jeito que é, e o que eu sempre ensinei para ele, seja feliz, sorria sempre para a vida, porque a vida vai sorrir para você. Então, onde é que eu estiver, Corinto vai estar comigo, eu vou levar o nome de Corinto aí para onde eu for, já logo eu levei de cara para o outro lado do mundo, então eu já não tenho nem como ir mais longe, eu já fui de cara para o lugar mais longe, então assim, todo canto que eu estiver vai ser Corinto. Todas as vezes eu vou sempre escolher vir para cá de primeira, porque essa energia, esse carinho de todos vocês aqui, é a que me motiva mais a cada dia, e chegar lá na caída da água e fazer o que eu fiz lá, foi graças a vocês, graças a toda a torcida e o apoio de vocês também. Então, muito obrigado e tamo junto. Obrigado. 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 Obrigado.